Fala galerinha, tranquilo? Maurício aqui, bem, com o tema da cantora e pastora, empresária e deputada, que tem o seu coro parlamentar, etc. Eu não vou me atentar muito nisso porque eu não sou bom em política. Nossa cantora, nada mais nada menos, todo mundo sabe, Flor Delis, uma das contratadas pela MK Publicitar, que antes disso já tinha um DVD com vários artistas da Globo, que você sabe que tinha um lar, adoção, adotou várias crianças, vários adolescentes e todo mundo sabe que como a gente adota uma criança, a gente ganha um bufunfo por essa criança. Então, cada filho que ela tinha, por isso que ela tinha muitos, então era muita bufunfo aqui atrás. Bem, se você já está querendo saber do tema, o tema é Flor Delis matou o esposo? Fez com que suas filhas tivessem relações sensuais com o seu esposo? Ela foi a mandante? Ela tem culpa nisso? E por que no seu site, nas suas redes sociais, tem bilhões de irmãos apoiando a cantora? E Deus perdoa esse crime? Então vamos falar sobre isso? Mas antes disso, eu já te peço, faça o seu comentário aqui embaixo. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para todos, lá em cima dê o seu like, o seu joinha, gostando do vídeo para ajudar o canal a crescer. Bem, ponto. Flor Delis, todo mundo sabe, todo mundo que adota uma criança ganha uma bufunfa pela aquela criança. Então, ela adotou várias, muitas e muitas. Então, ela ganhava uma bufunfa muito grande. Não era porque era bom coração, tá, pessoal? Quem adota filhos adultos tem uma renda muito boa, muito isso. Então, só de salário de pessoa dessa criança toda, ela ganhava muita grana, ok? Depois, fez o DVD, né, com os artistas da Globo, conseguiu uma boa grana. E já recebia, já tava rica. Mas aí passou a ser cantora, né, pela contratante, contratante, né, em Capulista, uma grande rede, que divulga amanhã no CD. Bota ali pra arrebentar. E arrebentou. Não só com isso ela virou empresária, cantora, né, e ao mesmo tempo deputada, com parlamentar ali, né, que não pode ser presa, etc e tal, né. Então, e após isso, se casou com o pastor, né, seu esposo, né, e ao mesmo tempo também virou pastora. Então, empresária, ganhava uma bufunfa por ter muito dinheiro pela pensão dos filhos. Cantora, né, também no meio da política, ganhava um bufunfa e, ao mesmo tempo, pastora, que já entra com muito dinheiro, muito dízimo, né. Então, acredito ali que já começou a dar aquela confusão, onde o marido começava a administrar todas as finanças. Então, já começa, né. Primeira coisa que eu quero também falar aqui, pessoal, não estou aqui pra julgá-la. Até porque Deus perdoa. Se ela foi a mandante ou se ela fez o crime, acredito que ela foi a mandante. Dizeram aí que a arma tinha parado na casa de Haroldo de Oliveira, que isso pode ser fofoca, lógico, não tem nada comprovado, mas a gente só tá relatando porque isso saiu nas reportagens, né. Mas isso não veio ao caso. Depois disso, Haroldo morreu de covid, não sei como é que foi. Mas ela, a gente, a gente não precisa ser investigador, a gente perceber que tem algo errado. Como ela foi no enterro, ela se mostrou muito fria. Eu mesmo tava com um colega do lado e falei, estranho, a cara dela não parece uma pessoa que tá sofrendo pela morte do esposo. Tinha alguma coisa estranha naqueles detalhes, que o carro seguiu, que depois ele chegou em casa e foi olhar lá fora e tomou vários tiros. Foi uma coisa meio estranha. E ela não demonstrava preocupação e nem a aflição de perder o esposo daquele estado, num terreno de casa, num quintal da casa, né, um esposo que ela ama. Até porque na sua igreja teve uma irmã que profetizou isso, né, que o casamento dela, Deus ia tocar para ela vigiar e ela chamou a irmã de demônio, de cachorro, de safado, não sei como é que foi lá, mas ela chamou de falsa profeta, profeta do diabo e ela sabia que aquela profecia era verdadeira, né. Então, e você, o que você acha? Ela foi realmente a mãe antes do crime, ela atuou ali e ela tinha um foro pra lamentar que ela não poderia ser preso. Acho que agora é quebrado. Isso aí, né, esse privilégio para lamentar ela, a presa. Mas o que me deixa grave, é assim, pássimo, é que as redes dela, tudo que ela postava, tinha milhões de irmãos se incentivando. Gente, tudo bem, a gente não vai incentivar. A gente sabe que Deus perdoa. Deus perdoa a partir do momento que a pessoa se arrependa, mas em momento nenhum ela se arrependeu. Ah, por isso, você não está no coração dela para saber. Mas o jeito dela falar, você percebe. Se ela falasse a verdade e chorasse, mas ela é muito crua. E o pior, pessoal, o pior é que em algum desses boatos ela disser que é mentira, é complicado, porque as próprias filhas, né, em algumas entrevistas, se for mentira ou não, mas tem entrevista disso, que a gente viu, né, que a gente gosta das irmãs, lógico, né. Quem não tem o CD dela, quem não canta ou dá a volta por cima, né. As filhas alegando que ela dava as filhas para transarem com o Pai. Coisa absurda, pessoal. Meu Deus, e não é só isso não, é vários pastores, né, que se envolvem com política, que fazem fofoca, que gritam com os outros, que acham que é o santão, que na minha igreja eu não permito isso. Gente, fica muito mais difícil as pessoas começarem para a igreja por causa dessas polêmicas. Ainda bem que as pessoas vão para a igreja por causa de Jesus, não pelo homem, porque o homem realmente é falho e é podre. Então, quem é você? Não vou citar o nome desses pastores, né, mas você já deve saber quem é. Não vou citar, mas dizem que é o santão, bebe vinho, bebe, dizem que é pura esposa, que não sei o quê, não interessa, eu também não estou aqui para julgar quem sou eu, pobre, pecador, miserável, né, mas eu estou falando de fatos. Então, às vezes a gente acaba, porque o que a Bíblia quer de nós, que Cristo nos ensinou, é amar o próximo, a parte mesmo, e confiar. Mas aí fica tão difícil a gente acabar confiando num ser humano, que é uma coisa podre. E esse ser humano, que é tudo errado, que quer criticar homossexuais, que quer criticar LGBTQIA+, que quer criticar isso, que eles são o santão, que quer fazer acontecer. E cheio de pecado, cheio de capa, só na cara, um lobo vestido de ovelho e pele de cordeiro, entendeu? Então, bem, resumindo, flor de lixo, o que é que você acha? É a mandante? Matou o esposo? Ou soma? Dá no mesmo. Pessoal, o crime é o mesmo, ela mandou matar. Ela só não fez, mas ela mandou matar. E o pior, ela tinha, as filhas alegaram ali que transaram com o pai, mando dela, né, que ia ter brigas ali, porque onde tem família grande, onde tem muito dinheiro, vai ter guerra, vai ter briga, né? E é onde fica Deus, onde fica Jesus nessa história toda, né? Então, não estou aqui para criticar a irmã, porque ela pode dobrar o joelho, chorar nas pessoas, sair de entender, Deus vai perdoar. Porém, ela tem que pagar pelo crime que ela cometeu. Tem a justiça de Deus, tem a justiça do homem. Se ela se arrependeu, como eu não estou lá para ver o dia a dia dela, o momento que ela desabafou com Deus, que ela chorou, que ela se arrependeu, e tem as consequências do pecado, que aí ela já está presa, amém? Então, não cabe a mim julgar. Mas o problema é que, às vezes, as pessoas acabam desacreditando no ser humano. E não é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que sempre dar um voto de confiança, porque senão a gente não vai ajudar ninguém. Mas, infelizmente, existe muita picaretagem no meu evangélico, tá? Nas bancadas evangélicas, na politicagem, infelizmente tem, tá, pessoal? Então, se liga, ore a Deus e ore pelo Brasil e ore pelo mundo. Forte abraço. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, ajuda o canal a crescer. Tchau, tchau.